A próxima acidente, o próximo acidente, esse acidente que eu coloquei agora essas imagens, foi por volta aí das 15 para 6, 5 e meia, 15 para 6 de ontem. Menos de duas horas depois, teve um outro acidente registrado quase que no mesmo local. Os moradores não aguentam mais, estão reclamando do excesso de velocidade e falta de sinalização nesse trecho. O senhor José de Souza voltava do trabalho, ele conduzia seu cobot vindo da avenida Celso Garcia Cid, sentido região leste. Quando, segundo ele, o Audi, conduzido por Ana Lúcia e vinha da rua Catarina de Bora, teria avançado a preferencial. Ela cruzou para mim a preferencial e não deu nem tempo de frear, não deu. Só o paramos, uma hora que um encostou no outro ali, mais nada. Ela cruzou a preferencial aqui na hora do rush aqui e a gente se bateu. A principal reclamação de populares é a falta de sinalização da via. Segundo informações, um recape asfáltico teria sido realizado ontem no local e até hoje as vias não foram sinalizadas. Agora o pessoal passou a reforma aqui ontem, ontem fizeram essa porcaria que fizeram aqui, bem feito, mas esqueceu da pão de sinalização. Agora o pessoal passa aqui, quem conhece aqui para, mas quem não conhece acontece daqui, ó. A ponto de me matar, sou do trabalho com moto o dia inteiro, o pessoal todo dia passa essa movimentação aqui, ó. E aquela placa lá, o que diz ali? Olha lá, fala para ele filmar aquela placa, pare. A sinalização embaixo é um auxílio, não é? Tá, mas tem uma placa, pare. O SEAT foi até o local e atendeu a motorista a do Audi, mas ela foi liberada sem maiores queixas. Tem até uma placa, o pessoal falou de sinalização ali, mas tem a placa lá, pare. Eu estou achando que faltou, mas é atenção. Só que, olha, o pessoal tem reclamado, recebido inúmeras mensagens pelo WhatsApp aqui do Cid Ribeiro. Os motoristas têm, ó, desenvolvido alta velocidade nessa Celso Garcia Cid. Bom, motorista, atenção, tem escola aí, tem criança atravessando, pelo amor de Deus. Uma hora vai acontecer um acidente mais grave, entendeu? Ou vai precisar colocar um agente da CMTU ali, multando todo mundo, para daí o pessoal acordar antes que aconteça algo mais grave? Obrigado. 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 Tchau.